Estamos com o vereador Marquinhos Clementino, do PROS, que também é da base do governo, tanto do governo federal quanto do estadual, e está aqui na reunião do PCdoB, que também é da base. Marquinhos, a que se deve a sua presença aqui? Eu fui convidado a participar desse encontro, onde está se debatendo projetos para eleições de 2016. Achei muito pertinente a forma como o PCdoB, a direção do PCdoB, colocou o projeto. Nós vamos estar discutindo junto com eles. Eu acho que o projeto para as eleições do ano que vem, ela tem sim que passar por um debate muito grande, dado o momento político que a gente vive. Comentou-se aqui agora há pouco que o momento político é grave, o momento econômico mais ainda, mas o momento moral, o problema moral que se vive na política hoje é muito maior. Então essas discussões são importantes e elas se estenderão até meados do ano que vem, enquanto de fato entraremos no período eleitoral, e com certeza será muito proveitoso, não só para o momento da nossa cidade, como para a nossa política para o futuro. Marquinhos, então quer dizer que o PROS, o PCdoB e o PT vão caminhar juntos em 2016? E quem mais quiser participar desse projeto é mudar a nossa cidade. Eu acho que Divinópolis precisa sim de um choque de moralidade, e é isso que nós vamos propor a partir do próximo ano, no caminho das eleições, para que efetivamente possamos colocar Divinópolis nos trilhos do crescimento de onde nunca deveria ter saído.